No dia de Pentecostes, eles esperaram até terem autoridade escriturística. Isso mesmo. Antes de alegarem qualquer coisa, eles souberam que a tinham. Eles não disseram, bem, eu tive uma pequena sensação. Eles a sentiram, viram e tudo mais. Eles sabiam que estava ali. Eles a viram, movendo-se neles, operando neles, falando através deles, tudo. Estava ali, eles não tiveram que presumir nada. Estava ali falando por si mesma. E alguém, quando nasceu de novo do Espírito de Deus, é a mesma coisa hoje. Você não presume. Eu creio que recebemos o Espírito Santo quando cremos. Não, você não recebeu. Você não, você poderia receber, mas só porque você acredita que se Deus não te encheu com o Espírito Santo, então Ele ainda não o vindicou. Você não o tem. Está vendo? Isso mesmo. Não presume que você tem o Espírito Santo. Estou seguro daquela coisa. Você não quer tomar uma chance nisso? Não, porque você vai ter perdido. Não presume que eu tenho. Tenha certeza disso. Você não vai querer se arriscar quanto a isso. Não, porque você estará perdido. Simplesmente não presuma. Somente fique, vá, fique até ter certeza. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Boa noite com Jesus. Um boa noite especial também aos nossos irmãos da internet, que estão cultuando conosco nesta noite. E nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti e mais perto eu quero estar. Ó bendito Salvador. É mais esse desejo que nós temos em nossa alma. Queremos estar mais perto da cruz. É esse hino que nós vamos cantar agora. Pode colocar a letra já no monitor. Mais perto, perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti e mais perto eu quero estar. Ó bendito Salvador. Mais perto, perto da tua cruz. Quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz. Mais perto, perto da tua cruz. Mais perto, perto da tua cruz. Quero estar, ó Salvador. Mais pelo, perto, perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é, aos teus santos pés me achar. E convida, ó meu Senhor. E convida a irreverente fé. Deus, leva-me, ó meu Senhor. Aleluia. Não há lugar mais agradável que estar ao pé da cruz. É este lugar que nós estamos. Amém. Graças a Deus, nosso boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Graças a Deus. Se você deseja separar a escritura, está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 20. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 20. Você pode deixar separado essa escritura. Nós temos um agradecimento também. A irmã Ludmilla agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão William, seu esposo. Que Deus aceite a sua gratidão e a gratidão de toda a igreja também, pela vida do irmão William. Nós vamos recordar aqui o convite de casamento. da cerimônia de casamento dos irmãos Kaique e da irmã Kézia, que se realizará aqui, nesta igreja, neste santuário, às 18 horas e 30 minutos do dia 31 de agosto de 2019. Então, nós estamos recordando do casamento da irmã Kézia, jovem irmã Kézia, que está sentada aqui na frente, os pais do irmão João de Assis, irmã Selma e também o pastor Oséias e a irmã Karina Vitória. Estão aí convidando toda a igreja para esta cerimônia de casamento no dia 31 de agosto. Estamos recordando aqui, o pastor está recordando, coloca todos em aperto, né? Só virá no casamento aqueles que realmente gostam da família, né? Da irmã Kézia, do irmão João, da irmã Selma. Então, prepara, irmão João, prepara, irmã Kézia, a igreja vai estar super lotada, né? Se é assim, então a igreja vai estar super lotada. Vai ser muito bom, muito bonito, eu tenho certeza. Nós queremos recordar à igreja que esta semana nós temos encontro nacional de pastores em Goiânia. Então, a partir de terça-feira, abertura de mais um encontro nacional. E como nós sempre fazemos, na semana de encontro, infelizmente o tabernáculo, a igreja estará fechada. Então, os diáconos estão lembrando a toda a igreja que esta semana não teremos nenhuma programação aqui, por Goiânia ser muito próximo. Então, nós preferimos manter a igreja fechada. Quem não pode ir, acompanhe pela internet, na sua casa mesmo, onde você estiver. Mas, no próximo domingo, a partir das sete e meia da manhã, estaremos com a igreja aberta. Transmissão, então, apenas no domingo de manhã. E culto à noite, no próximo domingo, normalmente. A partir das dezoito horas, já estaremos iniciando o culto de domingo à noite, no próximo domingo. O pastor Wellington vai orar pelos pedidos de oração. E lembrando de orar por este encontro. Encontro nacional, a partir da próxima terça-feira, viagem de todos os pastores, todas as famílias. Nós vamos, com muito amor, lembrar também do pastor Joaquim Gonçalves, toda a sua equipe, né? Todos os irmãos ali em Goiânia que trabalham incansavelmente. Vamos orar, colocar diante de Deus para que ocorra tudo bem. Lembrar de orar por cada pregador também, dos dias do encontro. Nós não sabemos, mas que cada mensagem, que cada pregador seja inspirado por Deus para nos abençoar. Então, nós vamos lembrar. Além dos nomes que já apareciam no monitor, nós vamos relembrar aí, a irmã Helen Cristina, a irmã Sara Albernaz, a irmã Gustavo Prieto, a irmã Cristina Paiva, a irmã Marlúcia Aragão Macedo, a irmã Francisco Pimentel, e a irmã Erosina agradece a igreja pelas orações, né? Agradece toda a igreja pelas orações. Não será mais preciso seguir ou fazer as hemodiálises. Então, agradecendo, continuemos orando pela irmã Erosina. Os nomes que vieram no livro de oração, irmão José Holanda, José Brás, Daniel Pereira, Luzia Ferreira Silva. Se você deseja levantar a sua mão, apresentar a sua necessidade a Deus, faça isso e ore crendo na oração da igreja. Senhor, bom Pai eterno, nós apresentamos em Tuas mãos todos estes nomes, Senhor. Esses pedidos que temos orado todos os dias por eles, são esses pedidos especiais, também esses pedidos que foram apresentados agora no livro de oração, Deus Santo, nós apresentamos ao Senhor, com as nossas mãos levantadas. Pai, o Senhor é o socorro bem presente. Ajuda, ó Deus, a cada um deles, pois Tu és o nosso ajudador. Também pedimos ao Senhor pelo encontro, ó Pai, toda esta semana, pela mesa ali no plenário, cada pastor que faz parte da mesa. Senhor, pelos cultos da noite, cada pregador, Deus, que o Senhor dê direção divina ao pastor Joaquim Gonçalves Silva, na escala de cada pastor, para os cultos da noite. Também pedimos ao Senhor pela saúde do pastor Joaquim Gonçalves, ó Pai, pela saúde de todos os seus, Senhor, todos aqueles que participam ali, toda a administração, Deus está em Tuas mãos, o irmão Joaquim, a cozinha, os diáconos, todos eles, os cantores, Senhor, que esteja sob Tua direção divina. Nós apresentamos ao Senhor, com as nossas mãos levantadas, sabendo que o Senhor é todo o suficiente, e o Senhor tomará conta, o controle total, Pai, deste encontro. Abençoa também o culto desta noite, ó Pai, o pastor Olavo, Senhor, que esteja sobre a unção, sob o arvalho de Teu Espírito, ó Pai, para nos trazer a palavra, em nome de Jesus Cristo, Te oramos. Amém. 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 Outra vez estou aqui Para confessar-me a Ti Sei que sabes quem eu sou E quem eu já fui Sabes o que eu tenho em mim Lutas que carrego em fim Quero só fazer o bem Mas o mal me faz refém Mais uma vez estou aqui Entrego-me em Tuas mãos Desfazem o que eu sou Refazem outra vez E sentir Teu coração Pulsando junto ao meu Que morra o meu eu Reviva Cristo em mim Nada que eu fizer por Ti Tudo que eu tentar cumprir Toda lei que eu seguir Não me salvará Só por Cristo meu Senhor Só por Teu imenso amor Só no sangue que é vencer Sigo a Jesus Sou Teu Sou Teu Mas uma vez estou aqui Entrego-me em Tuas mãos Desfazem o que eu sou Levazem outra vez Levazem outra vez Vem sentir Teu coração Pulsando junto ao meu Que morra o meu eu Que morra o meu eu Que morra o meu eu Reveva Cristo em mim Mais uma vez estou aqui Mais uma vez estou aqui Desfazem o que eu sou E faze outra vez E sentir teu coração Pulsando junto ao meu Que doa o meu eu Reviva Cristo em mim Outra vez estou aqui Para confessar-me a ti E que morra o meu eu Reviva Cristo em mim Amém 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 Amém. Aqui está o livro, aqui está o título de propriedade, e ele será oferecido ao parente redentor que possa preencher as qualificações. Essa é a própria lei de Deus, e ele não pode corromper sua lei, ou melhor, não pode contestar sua lei, está vendo? Nós tínhamos a substância para fazer. E o anjo disse, agora deixe aquele parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora que esse parente redentor se apresente. E João olhou, e ele olhou por toda a terra, ele olhou debaixo da terra e não havia ninguém. Aí, a criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou, tudo estava perdido. Seu choro não durou mais do que um minuto, todavia. Então lá se levantou um dos anciãos e disse, não chores, João. Oh, que coisa! Seu choro não durou mais do que um minuto. João pensou, oh, que coisa! Onde está o homem? Lá estão os profetas. Eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios. Lá estão... Oh, não há ninguém aqui? Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado. De modo que João irrompeu em lágrimas. Oh, tudo estava perdido. E ele chorou amargamente. E ele estava triste porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido. Se não conseguissem encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Oh, tudo tinha caído. Os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz. Todos estes direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar porque ninguém era digno e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Oh, era necessário um ser humano. João chorou porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. E aí saiu uma voz de um dos velhos, estando-se imediatos de quatro beasts, e todo aquele grande hoste do céu. Ele disse, não foi, João! Oh, meu Deus! Não foi broken-hearted, João! Não foi! E veio uma voz de um dos anciãos, que estava no meio dos quatro animais viventes, e de toda aquela grande hoste do céu, disse, Não chores, João! Oh, que coisa! A graça de Deus! Não fiques quebrantado de coração, João! Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu! Prevalecer significa lutar com e vencer. Oh, que coisa! No jardim do Getsemane, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo! Está vendo? Ufa! Está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu! Venceu! Como... Jacob, the supplanter! E quando ele got in contact com o anjo, ele heldou! E o anjo tentou de ir embora, ele disse, Eu não vou deixar você ir. O anjo tentou se retirar, ele disse, Eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus. Israel! Ele prevaleceu! E este leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi prevaleceu. Ele já venceu! Ele o fez! Está terminado, João! Ufa! Oh, que coisa! Ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às sujas mãos com sua sabedoria que corrompeu o ser humano. Sim! Mas quando João se voltou para o olho, ele viu um pecado. O que é diferente de um leão? Ele disse, O leão tem prevalecido. Veja, novamente, eu posso usar isso aí, Deus escondido em simplicidade. Ele disse, É um leão! É o reino da triboca. O leão tem prevalecido. O mais forte que há é um leão. Mas quando João se voltou para o olhar, ele viu um cordeiro. Quão diferente de um leão. Ele disse, O leão prevaleceu. Veja, novamente, posso usar isso aí, Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse, Aí está um leão. Esse é o rei dos animais. O leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Eu estou colocando no leão. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva o Deus de nossos pais, crendo tudo o quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 24, verso 14. Palavras do apóstolo São Paulo. Uma das coisas que mais vindicam essa mensagem é que ela é perseguida e odiada pelas religiões, pela religião de hoje. e eles vão para a internet para difamar a mensagem. e nos chamam de seita. E isso é o que mais vindica a mensagem. Quando eles vão para a internet e nos chamam de seita e tantas blasfêmias, eles estão nos ajudando a divulgar a mensagem. isso não atrapalha. E... quero que nossos ouvintes, pessoas que vão nos ouvir pela internet, entendam isso. Nós pregamos o evangelho dos apóstolos. A mensagem que nós pregamos não é nossa. Não é de William Branagh. É da Bíblia. É a palavra de Deus. William Branagh é um mensageiro. O mensageiro da era. Nós não o idolatramos. Nós o espitamos como o mensageiro de Deus. Mas o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, não é doutrina do tabernáculo da fé. Nos dão muita honra quando dizem isso. O batismo em nome do Senhor Jesus é doutrina do tabernáculo da fé. É dar honra demais para o tabernáculo da fé, porque não é do tabernáculo da fé. Mostre-nos outro batismo na Bíblia. Não existe. Agora, por isso somos chamados de seita, porque o evangelho de Paulo foi chamado de seita. Nós lemos em Atos, capítulo 24, verso 14, Paulo, perante o tribunal do governador Félix, em sua defesa, ele diz isso. Porque no versículo 5, seus acusadores disseram para Félix, mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus. Agora nós vamos esperar que as religiões nos chamam de quê? o chamar é disso para lá, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus, por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. aí aqui no verso 14 ele diz, conforme aquele caminho que chamam de seita, sirva ao Deus de nossos pais. Paulo era muito intrépido, não é para falar. Eu disse aqui na quinta-feira, se essa mensagem é uma seita, eu fico feliz em ser o pregador desta seita, seita de Paulo, seita do nazareno, e a igreja deve ficar feliz por isso. O que eles fazem é nos ajudar a divulgar a mensagem. Nós temos um pastor hoje na mensagem, um grande pregador da mensagem, ainda jovem, ele estava em sua fase de juventude, ele estava excluído. Aí ele foi na igreja um dia, e o pastor desceu a lenha na mensagem. Não ouça este programa. Rádio Universo, Rádio Anguera, isso é falso profeta, é uma seita, é uma heresia. Aquele jovem diz assim, bom, estou perdido mesmo, já estou excluído, não tem nada a perder, eu vou ver que falso profeta é esse. Está excluído. Não vou desobedecer, não. O pastor está dizendo para não ver, mas eu vejo. Eu vou ver que falso profeta é esse. Ligou o rádio, viu, creu, aceitou. Hoje é um grande pastor pregador, dessa mensagem. Se o pastor tivesse ficado caladinho, talvez ele não teria visto, não. Mas isso faz é despertar na mente do eleito, mas espera aí, eu vou ver esse negócio. O mundo está cheio de seita, eu vou ver mais essa aí, não. Vou ver que seita é essa. Aí outros respondem lá na internet, mas como é que pode ser uma seita, e as irmãs se vestirem tão bem como veste, por que as outras igrejas não conseguem fazer isso? Glória a Deus. Aí lembramos o pastor Luiz Mendes, falaram para ele, vocês seguem a mensagem de um homem morto. É o homem morto, mas é o único homem morto que põe as mulheres para vestir como santas, glória a Deus. É o homem morto poderoso, mas não é o homem morto. William Branagh já partiu, mas a sua mensagem nunca morreu. Então, nos critica, porque é um profeta morto, mas todos morrem, todos são mortais. Isaías morreu, mas a morte de Isaías, pois vinha ao ministério dele? Nunca. Todos eles morreram, mas o ministério deles estão, os ministérios estão vivos aqui. A morte do sétimo áudio, pois vinha a sua mensagem? Claro que não. Ela está mais poderosa hoje. Não é o homem morto, é a mensagem viva. Então, amados, é motivo de alegria, não é? Quando somos taxados de seitas e heresias, porque assim fizeram com os apóstolos, por causa desta mensagem, por causa deste batismo, por causa desta Bíblia. e conosco não é diferente. Nós não ficamos tristes por isso. Irmão Roberto, por favor, por favor, igreja repleta nesta noite, e para completar mais a bênção, o pastor Kleuber chegou, mas irmão Evanete, graças a Deus, bem-vindos, bem-vindos a turnos. Desde ontem, que já começou o encontro para nós, em Corumbá, hoje de manhã aqui, e agora a igreja repleta, para este culto, que para nós já é encontro, maravilhoso. Irmão Roberto, por favor, eu quero que só dê o seu boa noite para a igreja, e fala para nós, por que o senhor veio de tão longe, o senhor desejou vir aqui, pessoalmente com sua família, com o pastor Olavo, para estar aqui presente, por que o senhor desejou fazer isso? Uma viagem tão longa, vir com antecedência, para passar este final de semana conosco aqui, o que tem de bom aqui? O senhor desejou vir? Uma boa noite com Jesus. Amém. A todos estes irmãos, tão preciosos. Roberto Leão Gonçalves, sou ali da cidade de Londrina, Paraná, estamos ali ao lado do pastor, Olavo de Souza, é o copastor do pastor Francisco, ali da cidade de Curitiba, o pastor Francisco Rodrigues de Mello, e o pastor Olavo, é o nosso pastor ali local, eu creio que pastor oficial local, ele que nos dá toda assistência para nós ali, mas o pastor oficial mesmo é o pastor Francisco, de Curitiba. Nós, eu e o pastor Olavo, conversamos no ano passado, antes de ir para o encontro ali, no recanto da fé, aí programamos para ir para o recanto, fomos para o recanto, mas antes de ir para o recanto, a gente conversamos, falei, pastor Olavo, eu tenho um desejo de conhecer a igreja de Anápolis, lá junto com o pastor Mauro, todo este grupo maravilhoso, que a gente vê aqui cantando, mas nunca tivemos pessoalmente, e ontem tivemos aqui, chegamos, achei que teria culto ontem, mas não foi possível, mas tivemos um culto, tão especial ali em Corumbá, junto com o pastor Edio, e o nosso pastor pregou ali, onde o pastor Olavo, uma mensagem tão poderosa, eu creio que vários assistiram, quem assistiu o pastor Olavo, onde pregando, levante a mão, aí tem os pais deles que assistiram, isso foi transmitido, fiquei sabendo que foi, eu não sabia também, fiquei sabendo hoje, mas graças a Deus, Deus estar aqui hoje, é um milagre, não era para estar aqui, neste encontro, de pastores, que vai iniciar terça-feira, e aqui também, aí marquemos a viagem, programei as férias, para o recanto, 10 dias, 12 dias, e mais 14 dias agora, pegando o recanto, o sítio Alvorada, ali com o pastor Valdemar, Anápolis, dois dias, dois dias lá com o pastor Valdemar, na chacra, dois dias aqui, Anápolis, sete dias em Goiânia, retornando para a chacra, do pastor Valdemar, mais dois dias, falei, vai ser uma férias e tanto, né, muito bom, e está sendo, mas aí quando chegou, no último dia de férias, para a gente tirar as férias, os patrões, eu já tinha conversado antes, vim conversando, mas quando chegou, no último dia, ele falou, quando você vai sair de férias? Eu falei, amanhã, falou, amanhã você não pode sair, falei, meu Deus, já marquei tudo, tudo programado, tudo certo, mas, teve os obstáculos, mas Deus viu, eu aqui, com a minha família, juntamente com o pastor Olavo, e eu estou muito agradecido, conversamos ontem um pouco, com o pastor Mauro ali, com o pastor Olavo, juntamente, mas é um privilégio, é um milagre, estar aqui, estendo também, em saudação, a todos os irmãos, que estão aí pela internet, o nosso povo ali em Londrina, está, tendo culto, hoje é culto de jovens lá, talvez eles não estejam assistindo, todos aqui, mas algum deles, eu creio que esteja, nos assistindo, um Deus abençoe, a todos aí, que está nos acompanhando, estamos, tendo, ricas bênçãos aqui, foi um privilégio, muito grande, estar aqui, eu agradeço, a oportunidade, Deus te abençoe, ter os irmãos aqui, Deus abençoe, irmãos, amém, abençoe, sua família, vamos louvar mais, um pouquinho, temos tempo, para louvar mais, conforme prometi, hoje, é o domingo, que antecede, o DVD, a beleza, já está pronto, está à disposição, da igreja, me entregaram, aquele dia aqui, mas eu não vi, deixei para ver junto, com a igreja hoje, não vi, acredita? Quero ver junto, quero ver junto, agradecer a Deus, junto, com a igreja, está pronto, mas olha aqui, esse trabalho, foi realizado, entre 2014, e 2019, 14, 15, 16, 17, 18, 19, muito tempo, um trabalho, muito bom, bem profissional, muito inspirado, e, vai ser uma bênção, para a igreja, como os demais, hoje de manhã, vimos, em o DVD, do recantinho, pastor Gerson, e nessa noite, nós vamos adorar, a Deus, com o quarteto, e, benerzer, com os hinos, habita em mim, lugar glorioso, Jesus, nos abençoará, faça em mim, tua morada, cião, valor da redenção, o céu é meu lugar, olhando para Cristo, grato pela salvação, melhor que ontem, tão bom, igual a escola dominical, de hoje, terminou já, podia não ter terminado, muito, muito bem feito, trabalho, trabalho, do irmão, Gesiel, e sua equipe, com a equipe, da igreja, juntou a equipe, do irmão Gesiel, e a equipe, da igreja, e juntos, produziram, esse trabalho, maravilhoso, Deus conheça, o nosso objetivo, e que ele possa, abençoar, o povo de Deus, onde quer, que ele for rodado, irmão, está aqui o quarteto, hoje, está aqui todos, todos os quatro, o Adriano, o Hélio, o Irmão, o William, o Alí, graças a Deus, não é, o Adriano, é, a autoria deles próprios, a maior parte do irmão Adriano, e é, para, a glória de Deus, então nós vamos, apreciar, esses hinos, maravilhosos, que realmente, vão trazer, muito enlevo espiritual, para todos nós, a ser liberado, hoje, para a igreja, e daqui para frente, fica liberado, nós só pedimos, a igreja, para não fazer, nenhum tipo de postagem, até que passe o encontro, essa semana do encontro, pedimos, para não fazer, nas redes sociais, nenhum tipo de postagem, não vai ser rodado, na internet agora, é fora da internet, verde,